Você acredita que a Lua é estéreo, cinza e desinteressante? Bem, para mim isso não poderia estar mais longe da verdade. A Lua está repleta de segredos sobre o seu passado e tem pistas espalhadas por toda a superfície que nos fornecem informações sobre como ela se formou e evoluiu ao longo do tempo. De eventos globais que criaram algumas das maiores crateras do Sistema Solar, a pequenas colinas que expõem camadas na crosta lunar. Cada um nos ajuda a obter uma imagem melhor de nosso vizinho celeste mais próximo e como resultado expande nossa compreensão sobre a formação do Sistema Solar como um todo. Não é de se admirar que a NASA tenha um veículo espacial chamado Orbitador de Reconhecimento Lunar, que está em órbita ao redor da Lua agora mesmo, mapeando toda a sua superfície. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo o Astrum Brasil. E neste segundo episódio da série LRO, vamos investigar alguns dos terrenos mais incomuns encontrados na superfície da Lua. Espero ser capaz de transformar o mundo cinza, estéreo e desinteressante em algo fascinante e maravilhoso para você. Vamos começar com um lugar incrivelmente rico em contraste. Esta foto, em ângulo oblíquo, é da cratera Jackson, infelizmente não visível para nós na Terra, uma vez que está no lado oculto da Lua. É semelhante à cratera Taiko, no lado da Lua voltado para a Terra. Quando se formou, ela criou um sistema de raios que se estende por mil quilômetros. Os sistemas de raios se formam quando um material particularmente fino é ejetado muito além da borda da cratera. Embora sua formação ainda esteja sendo estudada. A cratera Jackson em si tem cerca de 70 quilômetros de diâmetro e devido ao seu tamanho, é uma cratera complexa, como pode ser visto por suas paredes em terraço e elevação da região central. Essa cratera é realmente inclinada. O leste da cratera tem 6 mil metros de elevação e o lado oeste tem apenas 3 mil metros de altura. A base da cratera tem uma elevação de mil metros e o pico é composto de material que foi empurrado de outros mil metros abaixo. Devido ao ângulo do Sol no céu, algumas das manchas escuras que você vê ao longo das paredes são sombras, mas há também seções de materiais mais escuros em comparação com a predominante cor clara do chão, embora não seja tão claro quanto esta imagem te induz a pensar. Seu ângulo de visão e o ângulo do Sol desempenham um grande papel em como os contrastes aparecem na superfície lunar. Concentre-se aqui no pico central desta imagem. Agora vamos mudar para uma perspectiva de cima para baixo deste mesmo pico, capturada em um horário lunar diferente. De repente a base da cratera e a ponta do pico da montanha parecem muito mais escuras do que antes. Mas uma comparação lado a lado mostra como as diferenças de contraste podem ser vistas em ambas as imagens. E essa não é a única ilusão de ótica com a qual a Lua pode enganar você. Dê uma olhada nesta imagem. O que parece para você? Essas regiões são de buracos ou essas seções estão elevadas em relação ao terreno acidentado ao redor? Eu apenas consigo ver como buracos ou crateras. Mas talvez se você olhar ao redor da imagem, de repente ela mude de perspectiva para você. Que tipo de imagem você viu primeiro? Você é como eu e precisa de uma prova de que as regiões escuras são elevadas? Bem, dê uma olhada na mesma região, mas por um ângulo diferente. Dessa perspectiva faz a gente realmente pensar em como nossa visão pode nos pregar peças. Esta é uma pequena região da Lua chamada Ina. Tem apenas de 2 a 3 quilômetros de largura e 64 metros de profundidade. E ninguém sabe realmente como algo assim se formou. É uma das várias regiões semelhantes na Lua, embora essa seja a mais proeminente. Até certo ponto, uma ilusão de ótica semelhante pode acontecer com pequenas crateras. Você vê domos ou crateras aqui. Às vezes, girar a imagem pode ajudar a obter a perspectiva certa. Em minha opinião, essa é uma das razões e utilidades do orbitador de reconhecimento lunar. Não só obtemos capturas de imagens de cima para baixo, mas também de perspectivas diferentes. Passando para uma outra região lunar em comum, vamos dar uma olhada na cratera Komarov. Esta cratera seria bastante normal para os padrões lunares se não fosse pelo fato de ter enormes linhas de fratura cruzando a base. A própria cratera Komarov é ainda maior do que a cratera Jackson, com 95 quilômetros de diâmetro. O que significa que essas fraturas têm até 500 metros de profundidade e 2,5 quilômetros de largura. Acredita-se que há 2,6 bilhões de anos atrás, o magma se formou sobre a cratera, causando uma grande pressão para fraturar a crosta. Embora pareça que o magma nunca realmente chegou à superfície. O que significa que as fraturas nunca foram preenchidas e assim permaneceu desde então. Mas, embora isso não tenha acontecido neste caso, há exemplos na Lua de magma rompendo e se acumulando na superfície. Um exemplo pode ser encontrado a oeste da cratera de Platão, uma grande cratera de 100 quilômetros de largura vista ao norte da Lua, visível com um telescópio ou binóculos na Terra. Esta imagem tem alguns pontos de interesse bastante espetaculares para ver, sendo mais óbvio este canal que corta o solo. Esta seção aqui é uma abertura de lava, na época em que a Lua era muito mais geologicamente ativa. Se dirigindo além da abertura, na direção sudoeste, é algo conhecido como rima ou rile. Estes são canais cortados pela lava derretendo e orodindo seu caminho em costa abaixo, como uma espécie de rio na Terra. A leste, nesta imagem, vemos a rima próxima à borda da cratera de Platão. A própria cratera Platão provavelmente foi preenchida com lava em algum ponto, pois a base é mais escura e mais lisa do que as regiões do norte. No entanto, nesta imagem podemos ver que uma grande seção da crosta colapsou na parede da cratera, criando um bloco de declive de 24 quilômetros de largura. Em outras palavras, esta seção já foi conectada à planície mais alta. No entanto, desde então desabou sobre seu próprio peso, rompendo-se e derrubando um pouco do material na cratera. Vamos dar uma olhada em mais uma cratera. Esta incrível imagem foi capturada pela missão Apolo XV, com foco para a cratera Aristarchus. Esta cratera é vista a noroeste da Lua e, embora tenha apenas 40 quilômetros de largura, é brilhante o suficiente para ser vista a olho nu. Do ponto de vista da Apolo, podemos ter uma perspectiva angular muito ampla da cratera. Ao redor dela estão mais canais e aberturas de lava, e um pequeno sistema de raios pode ser visto estendendo-se do centro. Desse ângulo, com a sombra projetando-se para fora da borda, você tem uma noção de quão profunda é a cratera. Esta cratera complexa tem paredes proeminentes. No entanto, a elevação encontrada no centro parece bem pequena. Da perspectiva do LRO, temos uma imagem de resolução muito mais alta da cratera, e podemos observar com grande nível de detalhes suas paredes e sua base. As paredes são semelhantes em aparência à cratera Jackson. No entanto, olhar para o pico em direção ao centro da cratera revela algumas diferenças importantes. Além de ser muito menor, o pico também tem um padrão de faixas, expondo camadas da crosta que, de outra forma, estariam escondidas a centenas de metros de profundidade. A base da cratera também deve ter se formado de lava derretida, lava essa gerada pelo impacto do objeto que caiu aqui. As linhas de fratura do resfriamento rápido são evidentes por toda a parte. E olhando para onde as paredes se encontram com a base da cratera, você pode facilmente imaginar como essa base já foi um líquido. Vamos dar uma olhada em uma última imagem. Esta área é conhecida como Monte Escarpatos. E o que é imediatamente aparente aqui são as variações de contraste novamente. De modo geral, olhar para as regiões mais escuras da Lua indica material mais antigo, mas também indica do que o material é composto. Acredita-se que as regiões mais escuras dessa imagem tenham se formado a partir de atividades vulcânicas e explosivas há mais de 3 bilhões de anos. Lava também teria fluído por vales como esses. Também polvilhando a superfície estão pontos brancos. Estas são pequenas crateras de impacto e aparecem brancas porque são muito mais recentes do que as regiões circundantes. E o interperismo espacial não teve a oportunidade de escurecê-las ainda. Então é isso. Um pequeno vislumbre dos terrenos mais incomuns da Lua. Muito obrigado por assistir. O que você achou desse vídeo? Aprendeu algo novo sobre a nossa Lua? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E se tiver alguma dúvida, adoraria responder suas perguntas. Se você gostou desse vídeo, confira o vídeo anterior dessa série clicando aqui na direita da tela. E também confira os vídeos sobre o Orbitador de Reconhecimento de Marte, com links na descrição desse vídeo. Com esse vídeo chegamos oficialmente aos primeiros 6 meses do Aço no Brasil. E quero agradecer de coração a cada um de vocês que vem assistindo, curtindo, compartilhando e comentando os vídeos. Vocês são incríveis e sempre muito carinhosos, inclusive nas críticas. Muitíssimo obrigado de coração. E também quero agradecer aos queridos apoiadores do Aço no Brasil, que ajudam em muito a manter esse trabalho. Obrigado novamente e até o próximo vídeo. E também quero agradecer aos queridos.